Henrique, bora gravar, mulher! Henrique, cadê você? Henrique! Cadê, Pituca? Cadê Henrique? Cadê você, mano? Bora gravar! E aí, Piaçoro! Como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui no canal, mais um não, né? O primeiro vlog da história desse canal. Quer mais vlog? Já dá um solto do like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos. O canal principal é o primeiro link da descrição. Vamos lá! Como vocês viram no título do vídeo, do lixo ao luxo. Pra você que não entendeu, eu vou explicar melhor. Lixo ao luxo. O que é esse título? Vamos pegar coisas feias e transformar em coisas bonitas. Vou dar um exemplo pra você aqui. Ronaldinho Gaúcho 2006 e transformar no Ronaldinho Gaúcho de 2019. Se bem que não mudou muita coisa não, vamos fazer outra aqui. Ronaldinho Gaúcho de 2019 e transformar ele num Brad Pitt. Ou também, podemos fazer o quê? Transformar coisas bonitas em maravilhosas. Outro exemplo. Pegar o Brad Pitt e transformar ele em Henrique Nemes. Não, 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 não. Corta. Então como é que vai ser esses vlogs? Eu vou pegar a minha casa e vou transformar ela em uma mansão. Moço. Pro-mate, baby. Se a mamãe, my penis, that chicken, like what it's gonna be. Se bem também. E a casa também não tá muito bonita não, né? Parece que ela entrou numa briga feia. E tomou um passo. A casa tá tão feia, eu vou começar a chamar ela de muca. Agora eu vou mostrar a casa pra vocês. Que vocês precisam ver ela do jeito que ela tá. E depois, a mansão do Henrique Nemes. Esta aqui é a minha garagem. E esta aqui é o cocô do Edson. Mais um pouquinho aqui. Olha o milho. Aqui, aqui, aqui. Aqui já chegando no quintal. Tem muito lixo aqui, como vocês podem ver. É verdade. Aqui, temos uma porta. E esta porta, ela tem um cadeado. Realmente, eu não sei se eu devo revelar. O que você acha? Acho que... Não sei não, hein? Não consigo, eu vou revelar. Eu vou revelar. Então, se você tirar este cadeado, abrir esta porta e entrar... Você sai do outro lado. Aqui é o jardim da casa. Vamos conhecer um pouco aqui. Aqui é o jardim da casa. Tá mais pro Matagal. Aqui tem macaco e todo tipo de animal. Aqui temos o tanque, muita bagunça, latinha, um tambor, água, dengue. O primeiro sintoma é uma febre de início abrupto, que vem do nada. Aqui já é a entrada da casa. Tem muita sujeira. E uma mansão, não tem tudo isso de sujeira, né? Então, a gente vai ter que limpar tudo. E aqui, tem um cano no meio do quintal. E este cano, ele foi apelidado de Felipe Melo. Por quê? Vou falar uma coisinha pra você. Você é um bobão. Não entendi nada, mano. Você não vai entender que é essa de futebol. Aqui temos um freezer na minha casa. Não serve pra nada. Foi o freezer que me agrediu. Aqui temos mais bagunça. Ali um monte de madeira. Uma escada querendo entrar pela janela. E aqui temos o lugar mais reservado da casa. É onde o Edson faz, vamos dizer, suas brincadeirinhas. Agora vocês vão conhecer dentro da minha casa. Vem comigo. Nós chegamos aqui e tem um fogão do lado de fora da casa. Temos a porta que não tem maçaneta. Aqui é a minha sala e a minha cozinha. Onde o Edson não para de latir. Tá bem judiadinha, né? Se a gente quer uma mansão, a gente precisa transformar essa casa em uma mansão. Então a gente vai deixar essa sala a sala mais bonita do YouTube. A porra é uma. Chegando aqui temos o banheiro, que também não tem maçaneta. Que é o meu banheiro. E ele não tem um box. E banheiro que não tem box. Imagina só se esse banheiro tivesse box. Azeve. Saindo do banheiro, vamos conhecer o meu quarto. É onde tudo isso que acontece no canal principal, que é o primeiro que eu recebi. Começamos já com a porta que também não tem maçaneta. Este é o meu quarto. É onde a Marivalda vive também. Esse aqui é o meu guarda-roupa. Ele tá meio banguelinho assim, mas é o guarda-roupa. Aqui fica as coisas da Marivalda. A Marivalda fica nessa caixa. E se a gente construir essa mansão que a gente vai construir, a gente vai ter um guarda-roupa só pra história da Marivalda. Aqui é uma janela. Só uma janela mesmo. O meu escritório, que é essa pequena parte com essa cadeira remendada. Uma parte é cadeira de palestra. E a outra é de cortar cabelo. Esta aqui é a placa do YouTube de um milhão. Eu ainda não postei nenhuma foto no Instagram. E eu quero pendurar ela na minha mansão. Então pra isso eu preciso que vocês... Clique no like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Agora vamos pro lugar mais perigoso da casa. O quarto da minha mãe. Da minha mãe. Se ela souber que a gente tá entrando lá, vai dar ruim. Mas pra isso a gente precisa mostrar a casa do jeito que ela tá. E mostrar depois a diferença com a mansão. É a primeira porta que tem maçaneta. Mas não fecha. Aqui temos esse guarda-roupa. Tá todo moído. Aqui temos um banheiro. Aqui temos essa cama. E o escritório da minha mãe. É uma mesa de bar. Vamos colocar... Vamos colocar a mesa mais bonita da loja no quarto da minha mãe. Então pra isso... Se inscreve no canal. Deixa o mais uma partida de vídeo. Se ela é pro espalho, vem com a sensação. Vem comigo. Agora vamos pra parte de cima da casa. Começando por essa escada. É. A escada tá meia torta, mas... A gente vai melhorar isso. Vamos conhecer lá em cima agora. Paramos pra descansar um pouquinho aqui. Já já nós continuamos. Finalmente chegamos na entrada da casa de cima. Que é onde eu vou morar. Já começamos com essa porta de 3 mil reais. Vamos entrar. Chegando na minha casa, temos aqui um portal. E quando você caga no banheiro lá de casa, aparece aqui a bosta. Aqui é o escritório desta casa. Tem uma coisa aqui que é muito importante que eu queria falar pra vocês. Vem aqui. É mágica. E essa mágica dá pra desfazer. Esse aqui é o meu escritório. Esse vai ser o escritório. Eu quero colocar um monte de computador. Uma mesa enorme. Umas cadeiras top. E aqui tem uma torneira. Você tem um escritório com uma torneira? Não. Só eu tenho. E o meu cameraman vai tomar um gole d'água. Não sabia que você estava com tanta sede assim. Vamos conhecer o meu quarto. Que também não tem maçaneta. Este aqui vai ser o quarto da mansão. Com essa vista maravilhosa da casa na frente. Aqui está meio escuro. Vamos assim ver. Deixa eu ver. Eu acho que é fio azul, né? Com vermelho. Positivo com negativo, né? Eu acho que está certo. A gente já tem uma arinha aqui gostosinha. Pra gente poder curtir. Andar pelado. Temos aqui o meu banheiro. Ele não é tão grande. Mas ele já está com o forçamento lá do pronto. Aqui é a sala da nossa mansão. Da nossa? O que é isso? Como você é burro. Da nossa mansão. É. Está um pouquinho sujo aqui. Porque a última gravação da Mari Balda foi feita aqui. Essa é a área da nossa casa. Uma área que a gente vai deixar ela top. Vai colocar uns vidros. Os sofás. Pra quando chover molhar. Tudo que tem que ter em uma mansão. Aqui nesta casa. Pra isso. É lógico que eu não ia conseguir fazer esse trabalho sozinho, né? Então eu tenho toda a minha equipe. Preparado. Junto comigo. Pra gente fazer. Essa casa virar uma mansão. Tamo junto. É nóis, caramba. E eles vão me ajudar a transformar essa casa em uma mansão. Vou filmar aqui, rapaziada. Essa é a minha equipe, gente. Pra gente começar essa aventura de deixar essa casa uma mansão. Tu não pode usar essas roupas, né? Vamos colocar umas roupas que mais fica afim, né? Há propriedades? Vamos colocar nossos equipamentos. Porque segurança é sempre em primeiro lugar. Deixa eu colocar aqui. Pra gente fazer essa mágica. Tá preparado? E é dois. E é três. E... Agora sim, hein? Pronto. Agora a gente já tá vestido adequadamente. Mas tá faltando alguma coisa, amigo. Eu acho que a gente tá muito branco. É. A gente precisa de um pouco de sinalização. Vai que algum carro passa aqui na laje e atropela a gente. Vixi, eu não vou dar essa, meu irmão. Transformar agora? É agora. Então vai. Agora sim. Agora não tem risco nenhum da gente ser atropelado na laje da minha casa. Você me passa um avião também? É, um avião é perigoso também. Show uma pipa e corta nosso pescoço. Agora nós estamos quente, hein? Vamos até mandar um passinho. Então, meu caro amigo. Chegou o momento. Vamos começar a limpeza da mansão. Você tá de brincadeira, pô! Ai, caralho! Também adoro você! Bom dia, gente! Acabei de acordar. Tô muito cansado. A gente limpou bastante coisa ontem. Mas eu dormi. Hoje a noite foi muito gostosa. A noite foi gostosa porque eu dormi bem. Ele só dormiu aqui comigo. E agora a gente já vai começar a gravação. Prontinho! Terminei o meu banho. Agora eu vou... Terminei o meu ainda. É, a gente não tomou banho junto, não. Já tá escurecendo. Estamos aqui agora passando massa corrida. Domingo à noite. Gui veio ajudar nós aí. Passa aí pra eles verem. Como é que você passa o rodo? Meu mozão, passando vassoura aqui, dando uma limpadinha. Já lhe chamo bastante coisa. Tá ficando muito top, velho. Muito top. Ainda falta passar nessa pequena parede. Eu tô ridícula. Não é só hoje, amor. Bom dia! Meu Deus! Lá fora tá um dia tão lindo! Bom dia, só! Tá malhando, viu? Parei esses tempos, mano. Parou? Mas não dá pra perceber muito, né? É, porque você tá um pouco definido, né? O homem tá meio apertado aqui. Olha a braceta do homem. Bom dia, cachorro! Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Dormiram bem? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Hoje, nosso amigo ali já tá fazendo a escada. E aí, galera? Galera! Ele que vai ficar responsável em deixar essa escada top, né? E aí, galera? Tiramos bastante coisa daqui, ó. Saiu. Bastante saiu. É, parece que não mudou muita coisa, mas mudou bastante. A gente já tirou bastante entulho. A caçamba encheu. Mas, ó, o pessoal do vidro já colocou aqui as torres pra colocar o vidro que vai ser vidro aqui. Vidro lá. Já passamos massa corrida e seladora na casa inteira. Agora só falta pintar. Lembra daquela sujeira que tava tudo aqui? Tiramos tudo. Ainda falta mexer naqueles vasos ali que tá tudo feio. Tá quase lá. Vai ficar muito mais bonito que isso. Tá feio ainda que não tá pintado. Esse fio tá tudo pra fora. Tem bastante coisa pra mexer. Mas a gente vai tá postando tudo aqui pra vocês verem. Vai ficar top essa mansão. Deixa o like aí. E voltamos no próximo episódio da saga da mansão do Henrique Neves.